Olá gente, tudo bem? Eu vou falar agora sobre frieiras. Eu fui uma criança frieirinta? Bom, não sei. Bom, eu tinha muitas frieiras quando eu era criança, por quê? Eu brincava na lama, eu brincava descalça, eu brincava. Naquela época a gente podia brincar na rua, né? Hoje em dia que não pode mais. E de vez em quando eu tinha frieira realmente. É, umas feridinhas que nascem no meio dos dedos, pode também, geralmente é nos pés, né? Mas podem também nascer nas mãos, no dedo das mãos, nas virilhas, olha só. E nas unhas, tá? Ela coça, dói, irrita, né? E começa a sair a pele. Então, se você tiver com esses sintomas, pode ser frieira. O que você pode usar aí pra eliminar em casa, sem precisar gastar muito? Primeira maravilhosa dica, vamos lá? Usar limão. Limão, além de tirar o chulé, vai deixar a sua pele macia, ó, e vai eliminar completamente a frieira. Porém, você só vai poder usar à noite. Vai dormir, lavou os peizinhos bem lavados? Põe um passo limão à noite, tá? E pode dormir. Ao acordar, lave os pés se você for sair ao sol. Se você for de tênis pra algum lugar, tudo bem, pode até lavar os pés e colocar limão de novo. Porém, se você for sair e se expor ao sol, não, porque pode queimar a pele e vai manchar, tá? Mas é a melhor coisa, toda noite passa aí limão que mata. Gente, isso aqui era usado desde a antiguidade, na idade média, os hospitais eram desinfetados com limão, pra você ter noção da maravilha que é isso aqui. Eles desinfetavam hospitais com limão. Não existia cloro naquela época, não, tá? Então, é maravilhoso. Vou dar outras dicas em seguida, com bicarbonato de sódio, vinagre, chá preto, essas coisas. Mas esse aqui é fantástico. Pra mim, era o que servia, tá bom? Lavagem com chás. Ingredientes. Sálvia, erva cavalinha ou carvalho. Modo de preparo. Ferva estas ervas brevemente e em seguida use o caldo como banho para o pé. Estes banhos combatem infecção fúngica aguda. Para prevenir, você pode aplicar um banho escaldante nos pés uma ou duas vezes por semana. Arnica. Arnica vermelha. Modo de usar. Pegue as folhas da planta, amasse, pegue o sumo e coloque no local afetado várias vezes ao dia. É maravilhoso também para combater qualquer fungos aí. Vinagre de maçã. Ingredientes. Pegue uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de sopa de água, uma colher de sopa de limão e um pouco de sal. Misture tudo e aplique no local afetado com algodão. Agem como um pé de lúvio muito eficaz contra o fungo da pele. Desinfetar as meias com vinagre de sidra. Use apenas meias de algodão que possam ser lavadas tão quentes quanto possível e ao saírem da máquina de lavar roupa, deve-se colocar num banho de 30 minutos em vinagre de sidra. Além de tratar o pé, as meias também devem ser esterilizadas. Cebola e alho. Modo de usar. À noite, esfregue os espaços entre os dedos com alho ou cebola. Durante a noite, exercerá o seu efeito. A alicina contida no alho é um remédio natural excelente para combater fungos. Para melhorar mais rápido, coma diariamente 2 a 3 dentes de alho que podem ser colocados na salada. Mel manuca. O mel é um remédio tradicional caseiro para muitas doenças, sendo conhecido por seus ingredientes anti-inflamatórios. Devido às propriedades antifúngicas do mel, mas especialmente o mel manuca, que é especialmente adequado para a infecção de qualquer espécie. E é claro, contra o pé de atleta. Modo de usar. Esfregue as áreas afetadas com o mel e deixe descansar por algum tempo. O mel alivia a infecção e levará ao seu desaparecimento por completo. Bicarbonato de sódio. Modo de usar. Aplique o pó várias vezes ao dia na área afetada do dedo do pé. Coloque nas suas meias ou sapatos também para ajudar a manter seus pés secos, de modo que o fungo do pé não ataque novamente. Inscreva-se no canal, gente. Compartilhem. Curtam também a minha página no Facebook. Dá um like aí se você gostou. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!